Olá galera, hoje eu estou com uma receitinha nova aqui para vocês, uma receitinha lá do interior, é um prato sertanejo, que é um prato, gente, ó, muito simples de fazer, é uma língua de boi recheada. Eu vou pôr para ferventar para a gente tirar esse couro aqui e depois eu vou mostrar a vocês como que limpa ela. Agora eu vou só ferventar ela para tirar essa casca aqui e já volto para mostrar a vocês assim de pronto. Galera, depois de 30 minutos eu vou tirar a língua para mostrar para vocês como que ela ficou, depois de cozidinha, depois de 30 minutos. É que ela está assim e eu vou mostrar a vocês como que limpa. Vou usar uma faca pequena, tá vendo que como que ela, depois dos 30 minutos, talvez você nem precise de faca, porque olha só, muito fácil de tirar. Tirou todo esse couro aqui e a língua está limpinha. Tá vendo? Facilha de limpar. Para quem aí fala assim, gente, é muito difícil fazer a língua. Não, gente, é fácil demais. Só coloca na panela de pressão, 30 minutinhos, sem sal, sem nada, só água. E aí, ó, o couro dela sai, não, você trata nada, ó. Não deixa mais de 30, não, senão a carne não esmonte. Essa carne, ela é muito macia. E eu volto, gente, daqui a pouquinho para mostrar a vocês como que eu terminei de limpar. Bom, galera, agora eu vou mostrar a vocês, ó, já tirei toda aquela pele, toda aquela sujeira, tá limpinha. Então, eu cortei aqui, ó, aí vocês vão vir com uma faquinha e vão abrir ela, tá vendo? Aqui, ó, vão abrir para a gente poder rechear ela, porque senão vai ficar a língua comum. Quem quiser fazer ela sem rechear, pode fazer, mas eu vou fazer ela recheada, porque ela é uma língua diferente. Então, ó, vão descortando, como se você estivesse fazendo um bife mesmo. Vocês me acompanham aí para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. A língua está toda partidinha, vocês vão fazendo assim, de bebe, encabando. Porque a carne é muito macinha, ela abre à toa, então vocês tem que tomar muito cuidado para não varar do outro lado. Então, vocês passam a paca aqui, ó, aí vocês perdem a peça. Pode fazer com que ligado mesmo. Minha língua está cortada, eu agora vou rechear essa parte aqui e costurar. O pó, eu vou mostrar a vocês os ingredientes que eu vou colocar. Agora, minha língua já está limpa e eu agora vou rechear ela. Eu vou mostrar a vocês o tempero que eu vou usar para temperar essa língua. Aqui tem alho desidratado com salsinha e cebolinha desidratada, um pouco de sal, com sal de alho, um dente de alho picadinho, umas raspinhas de gengibre, para quem não conhece, é esse negócio aqui, ó. E eu vou usar uma metade da pimenta dedo de moça, para dar um gostinho diferente na carne. Ela não é forte não, gente, tirando a semente, ela fica uma delícia. Dá um gostinho muito bom. Vou usar a metade do reino, vou usar o orégano, uma colher boa de orégano, e o líquido, eu vou usar o molho inglês. Vou usar três colheres. E agora eu vou passar nessa língua toda esse molho. Virou uma pasta. E agora eu vou passar nela. Vem ser a mão dele, porque a gente vai se expõe bastante, se eu for bem. Aqui tem que pegar tempero. E agora eu vou passar um pouco, não vai de fora. Está bem passadinha. Vou usar um pouco de cebolinha por dentro. E agora eu vou rechear. O meu recheio que eu vou usar vai ser bacon. Mas vocês podem rechear com outra coisa que vocês preferirem. Como, por exemplo, peito de frango, desfiadinho. O que a pessoa preferir? Porque não tem gente que gosta de presunto, pode colocar também. Só não aconselho colocar a mussarela. Porque a mussarela, pelo tempo que a gente vai colocar no forno, ela vai derreter. Então não é interessante colocar ela não. Olha só que é bem recheada. Vou colocar mais temperinho aqui. Virar esse caldinho. E vou fechar aqui. Vou fechar com um palito. Quem quiser usar a agulha de costura, pode usar. Eu vou dar uma fechadinha com um palito. Vou levar no forno por uns 30, 40 minutos, porque ela já está cozida, né? Porque a gente já cozinhou durante 30 minutos. E vou levar no forno, assim. Do jeito que eu estou mostrando para vocês. Daqui a pouquinho, tudo costurado. Daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês como é que está assado. Bom, galera, eu vou ensinar vocês a fazer hoje o molho madeira. Como que eu faço esse molho madeira? Eu vou usar uma colher de margarina. Margarina é... Margarina é quadra, gente. Não sei se é margarina é isso. A gente compra aí para o dia a dia da gente. Vou usar essa colher de margarina. Vou deixar derreter um pouquinho. Vou baixar o meu fogo. E assim que a margarina derreter, o que eu vou estar usando, gente? Eu vou usar farinha de trigo. O ovo coloca dos pouquinho. Para não dar bolinha. Vou colocar mais um pouquinho. Aqui são duas colheres de farinha de trigo. Eu não falei para vocês, mas são duas. E agora eu vou colocar isso aqui. É um tablete de caldo de carne. Que eu estou usando caldo de costela. Eu raspei ele assim com a colher. Com a faquinha. Vou cortando com a faquinha. E escover e sorrir na água. Quem tiver o caldo da carne, melhor. Eu estou usando esse aqui porque é o que eu tenho aqui no momento. E agora você vai colocar uma pitada de pimenta do reino. E vou colocar o meu vinho. Vou colocar uma taça de vinho tinto. Vou colocar um pouquinho. Vou levantar o fogo. E vou colocar o restinho da farinha. E vou mexendo para não dar bolinha. Se ficar alguma bolinha, gente, depois vocês podem pôr naquelas pideirinhas e coar. Eu usei, usando um copo de requeijão de água filtrada. Essa metade aqui foi a que eu usei para colocar o caldo de carne. Aí eu vou usar o restante da metade da água. Se não, o caldo de carne vai ficar muito, o tempero é muito forte. E aqui é só deixar ferver. Quem tiver champignon, pode colocar. Pode usar aqui, gente, no molho madeira. Ou vocês podem usar, colocar lombo. Fazer o lombaçado para esse molho e usar. Porque o gosto de vocês. E aqui essas bolinhas, a gente vai amassar nelas aqui. Um pouquinho, sempre, às vezes, dar algumas bolinhas. E ao que estiver prontinho, eu volto e mostro a vocês como ficou. Depois de 60 minutos, minha língua está pronta. Vou cortar agora e mostrar a vocês como ficou. Gata super macinha. Vê? E muito suculenta, né? Gata com essa travessa. Pode deixar muito não, senão não recebe a carne. O lugar que está mais bem assadinho, vai ficar mais difícil de cortar. Que dá aquela crocança, né? Vou cortar tudo. E vou colocar ali, vou mostrar para vocês aqui como é que serve. Olha que delícia. Bem macinha. Um prato muito gostoso. Muito fácil de fazer. Vem que é o bacon ficou bem assadinho. Quem tiver aquelas paquinhas de serra, gente, aquela paquinha elétrica que corta as fatias bem fininhas, foi melhor, porque está um papo mais bonito. Esse aqui são os fracos que acabou sendo louco, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Eu fiz o molho madeira para tratamento com ela. Eu vou cortar um pedacinho aqui e vou provar. Vou tentar lá para vocês como ficou. Vou passar o molho madeira. Muito bom. Muito gostosa, gente. Ó, super macinha. Faça na casa de vocês. É uma carne super suculenta. Quem gostar pode colocar assim, gente. Ó, o molho madeira. Em cima. Fica muito bonito o prato, ó. Em cima de todas elas. Tem um pouquinho cheio verde. Ó, o prato fica lindo. Olha que prato bonito, ó. Ó, quero mais uma vez agradecer a vocês pela... Por vocês estarem assistindo a gente, estarem acompanhando a gente. Muito obrigada a todos aí. A todas as pessoas que acompanham, que curtem nossos vídeos, que acompanham a gente aí, curtem a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. O pessoal aí que gosta das nossas receitas. Muito obrigada a todos. E um vinhozinho, gente, ó, é excelente pra acompanhar. E como eu fiz o molho, molho madeira com vinho tinto, então peguei o vinho branco. Tudo de bom. Faça na casa de vocês, que vocês vão gostar. Muito obrigada. Até a próxima receita. Tchau.